Fala meus vlogs, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é o que? Vlog voltando para casa. A mesma cueca. Mostra-se. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas no avião faz frio, então eu já uso ela para me esquentar, calça e sapato. O amor vai com essa camisa aí que tem esse adreço para você cobrar, porque eu achei linda, inclusive. Já é minha, né? Sapato também já é minha. Com o casaco ali amarrado. Essa aí, hein? Já achei linda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. De carne, mas que não é carne, né? Ele já fez água, né? É, daí você pegou uma noite alavanca, tomada. Bom, agora vamos espalhar as malas, ó. E como sempre, em todos os vlogs, em todos os vídeos, ele sempre quer comer alguma coisa que ele vê diferente. Sempre, sempre, sempre. E tem uma fila enorme, sempre tem uma fila enorme. Ninguém merece, é um saco. Já estamos... Ai, temos outra fila. Estamos por essa entrada, não tem mais fila. Não, fila tá de fila. É um saco, odeio fila, odeio fila. Embarcamos, só não decolamos ainda. E vamos segurar o embarque ali, pra não te basear, se não tiver. E eu, eu tirei o sapato, pra ficar descalço, porque ela se comportava. Não, fila tá de fila. A primeira vez fazia. Está mostrando o detalhamento. Estava mostrando a pontinha. É. Quando mostra a melhor eu volto. Mostra a pontinha. Agora está mostrando uma detalhada. Está faltando direito. Está faltando direito. Está ali. Está aí o desenho. Estava notre parte. Aarnerias por. Por favor. A었는데 estão passando. Foi logo a aqui para poder. Igualmente! Estava passando. Era umaians χôtureira. Estava passando. Acorda Ah, então eu vou usar Chegamos, pausamos E aí, que boca muito apressada, mano Ih, tá ninguém saindo ainda, ó Misericórdia, pelo amor de Deus, que uma apressada É, gostou mais desse louco Não gostei, mas foi mais tranquilo Pegaram a mala Olha, sei que eu tava cantando Olha, a dele azul e a minha amarela lá atrás Chegamos em Recife E estamos pegando o Uber pra ir pro... Pra rodoviária daqui Que a gente vai pegar um ônibus Fazemos uma coisa que a gente fez pra vir Pra ir pra Maceió Chegamos aqui Na rodoviária De Recife Parece ser um... Ah, eu esqueci o nome Rodoviária Qual o nome do... Ah, não pega o avião, amor Aeroporto Parece um aeroporto Cheio de lojas Bem bonitinho A de Maceió não é, Assis A de Maceió não é, Assis Com o sapato Pra ficar melhor A de Maceió não é que se coloca a sombra Só pra estirar mesmo Tese rico Lázio Lázio Leada Mas Beleza Bem Música Tchau, tchau.